Quando eu entrei na temporada de 2018, eu entrei de uma forma tão leve, assim, tão tranquila. Eu tinha demonstrado que eu conseguia desempenhar onde eu falava que ia desempenhar, eu tinha conseguido estabilidade profissional, tive um contrato por 3 anos, a cada copa do mundo era o meu melhor resultado, o melhor resultado, o melhor resultado, primeiro pódio, primeira vitória, pódio geral, e era uma coisa atrás da outra, assim, o tempo inteiro. E aí a gente chegou na época dos campeonatos mundiais, né, foi um ano que a gente teve os dois campeonatos mundiais em sequência, o campeonato mundial de cross-country e depois de maraton na semana seguinte, um na Suíça e o outro na Itália. E aí eu lembro que chegou no mundial da Suíça, eu era o número 2 do mundo, cara, eu fiquei colocando na balança entre, pô, tem que fazer uma performance muito boa, muito sólida, uma prova muito bem estruturada e talvez eu chegue no top 3, ou, cara, arrisca absolutamente tudo, e se tudo der certo, se eu fizer tudo der certo, dá até pra eu ganhar essa prova. E eu terminei na quarta colocação, cara, e eu fiquei muito frustrado de não subir no pódio nessa prova. E aí rolou uma coisa, assim, nessa semana, entre um campeonato mundial e o outro, de eu começar a me cobrar que a próxima prova eu ia largar pra ganhar, cara. Eu risquei tudo dentro da corrida, estrategicamente, fisicamente, pra vencer, cara. Eu lembro, assim, que depois da prova, que foi um turbilhão de emoções, porque eu acho que eu poderia vencer o título mundial em qualquer outro lugar e não seria tão importante pra mim como ali. Eu venci o título mundial em Alonso de Cadori, e foi uma região onde eu passei meu último ano na Itália, lá atrás, em 2011. Nas mesmas montanhas que eu fiquei um tempo sem ter onde morar, eu fiquei um tempo sem receber salários, sem ter como voltar pra casa, e lembro que, cara, cozinhava uma dúzia de ovos, botava na bandejinha de ovo e ia comer no caminho pra não tinha grana. Quase dez anos depois eu volto, eu volto ali e volto pra casa como campeão mundial, sabe? Volto pra casa como uma grande estrela mundial desse esporte. Música 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 são aquelas pessoas menos óbvias, são os caras que têm a formação, têm o conhecimento, mas na hora de formular, na hora de fazer, eles saem do roteiro. E a Alê é muito assim, a gente tem uma sincronia muito legal justamente por isso, o tipo de trabalho que ela faz é muito único, são coisas que ela cria, que ela busca, que ela cruza informações de um monte de caminhos diferentes e a gente faz a nossa preparação mental dessa forma. São coisas que, para muitas pessoas, poderiam parecer meio que sem sentido ou não dar resultados, e para mim faz muito sentido, e eu consigo replicar isso em cima da bicicleta de uma forma que é surpreendente às vezes. Ela é uma pessoa que eu confio profundamente, o que significa que o nosso relacionamento vai muito além de eu falar que ela é a minha psicóloga ou minha preparadora mental. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida. Que roupa bonita é essa? Que roupa bonita é essa? Sou eu? Eu e você, olha. Eu e você, eu e a mamãe agora. Não, olha só, toma aquele biscoito, leva lá para a mamãe, para a mamãe acabar de trabalhar depois de se alimentar, tá? Ó, tchau, faz assim, tchau. Tchau. Você vem aqui agora, no caso, muito rápido, vai ser muito acertido. Aqui sim, 45 segundos, aí você vai cair. 45 segundos, depois você vai para 30 segundos, e depois você vai para 15 segundos, entendeu? Só importa a figura que tem os quatro. Só importa a figura que tem os quatro. Só importa a figura que tem os quatro. Quanto deu? 20 segundos. 20 segundos? Nós tivemos a felicidade de desenvolver um caderno olímpico para ele. Nesse caderno olímpico, eu fico com ele para Tóquio. Então lá a gente teve a oportunidade de conhecer a pista, né? E estudar toda a temporalidade daquela pista. Isso foi então revestido num processo mental. Então eu utilizei todo o percurso da pista para entender como que mentalmente ele evoluiria na pista. Como ele é muito disciplinado, ele já, automaticamente, ele sabe que cada página tem uma função. Então a primeira página tem a ver com a questão da assertividade e da velocidade que ele tem que ter junto com a assertividade de pilotagem. Então cada página tem a ver com um sentido único de cada etapa que ele vai passar dentro da trilha. E como o Henrique, ele é... Eu costumo dizer que ele é um circuitóide, né? Não existe essa palavra. Mas desde a primeira vez que eu vi o Henrique, o Henrique, ele tem... Parece que tem um circuito próprio. Ele tem um jeitão próprio de pensar e de criar um raciocínio próprio, né? Único. Então isso me estimulou, me inspirou muito a formar um circuito para ele de exercícios, né? Então vamos lá. Vamos aprender. . Vamos lá! pegar chocolate, Tchau.